Boa noite galera, aqui quem fala com vocês é Neri Ferreira Hoje com mais dois sucessos, um cara que vocês ainda não conhecem na rede É o Moço Pobre, né? Que tá começando, né? Já faz um tempo, né? Então, vou botar na rede pra vocês Moço Pobre, duas músicas e dois sucessos Show de bola pra vocês, hein? Aproveitem, curtam, façam seu comentário E é isso aí, se inscrevam no canal Neri Ferreira É isso aí galera, abraços e até a próxima! Você não saiu e me fez ficar com a cara no chão Agora me disse que tava dormindo e não ouviu chamar E conta direito quem é o sujeito que estava lá Tomem cuidado meu bem Eu não sou tão boa assim Gasta pra mim, gosta pra mim Ninguém pode ser feliz com felicidade alheia Não sou homem, não sou pedaço Não quero mulher a meia Ah, você ia cantar a boa da cara no chão Ah, você ia cantar a boa da cara no chão Vai, 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 foi Estrada fora vai tocando o cadetão F verte Recordo tenho saudade Dos velhos tempo que foi Recordo meu velho pai Tocando um carro de boi Vai, 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 vai Vai, vai, fui Estrada fora vai puxando o carretão Vai, 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 vai É isso aí, gravemos mais um sucesso aqui do Moço Pobre